O vereador Rotson Lima Bob falou sobre a entrega de escrituras de conjuntos habitacionais de interesse social para as famílias do Conjunto Valdomírio de Carvalho, no Parque Piratininga e do Jardim Morisco. Eu gostaria também de falar sobre a titularização que aconteceu no sábado, lá na antiga Escola Saad. Entregaram quase 170, quase não, 170 escrituras, 50 no Morisco, lá no bairro do vereador Serginho, e 120 no Parque Piratininga. Essa é uma política pública que venho falando desde o meu primeiro mandato, desde o ano 2016, falando da importância, falando da necessidade, da segurança jurídica, que é você ter um documento desse na mão. E eu disse lá no dia da entrega, na frente do prefeito, na frente das pessoas, isso te dá liberdade, essa escritura te dá uma segurança que político nenhum vai, no período de eleição, falar que se não votar nele, vai tomar a casinha. E aí